Além daquela janela, dois olhos me estão matando Além daquela janela, dois olhos me estão matando Matem-me devagarinho, que eu quero morrer cantando Matem-me devagarinho, que eu quero morrer cantando Que eu quero morrer cantando Nos braços de uma donzela, dois olhos me estão matando E além daquela janela Os olhos daquela, aquela Os olhos daquela, além Os olhos daquela, aquela Os olhos daquela, além São os olhos de uma rosa Parecem os do meu bem São os olhos de uma rosa Aparecem os do meu bem Além daquela janela, dois olhos me estão matando Além daquela janela, dois olhos me estão matando Dava, batem-me devagarinho, que eu quero morrer cantando Olha, batem-me devagarinho, que eu quero morrer cantando Eu quero morrer cantando nos braços de uma donzela Dois olhos me estão matando e além daquela janela Freguesias estão na vila uma ficaria Forte do Pinto e Santana Espírito Santo e Alcaria Espírito Santo e Alcaria Guadiana aos pés Linda Vila Alentejana Obró para a fonte de cidade Conhece-me Mulher em fama Vens-me Espírito Santo e Alcaria Porte do Ponteiro Mércola Vila Alentejana Vila Alentejana Obró para a fonte de cidade Vila Alentejana 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 do palácio onde habitou, o palácio onde habitou, a igreja onde rezava e nas mesmas condições o jardim que passeava, o palácio onde habitou, a igreja onde rezava e nas mesmas condições o jardim que passeava. Não me lembra a minha terra, nem a hora em que é belém. Não me lembra a minha terra, nem a minha terra, nem a minha terra, nem a minha terra, nem a minha terra. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL